bom olá pessoal bem vindo eu sou dan hop já sabe já deixa aquele like do vídeo se inscreve no canal gente a gente vai começar uma série de vídeo aqui agora chamado podre build direto do latão do lixo pra você é que aonde seria isso como seria isso quando você começa a jogar frame não agora eu fiz uma continha aí pra testar não cai mais mas tem aonde se recuperar os mods efeituosos que seria os modos efeituosos vamos mostrar aqui pra você montar uma build zinha com o pessoal olha só com essa build personagem normais sem reator sem forma e sem a cana vai fazer o que é o que tem esse pai tá então a gente vai ter assim tem tem vários tipos esse pai tem um prime certo você tem aqui esse que se pegar fazer um carro tem o normalzinho mas tem o que das podre build defeituoso tá vendo aqui ó dá atenção comparar tá bom aonde se encontra os modos efeituosos antes fazer só uma introdução zinha bom primeira coisa que fazer vai ter a jornada corrente de heros habilitar o local que a gente vai tá bom aqui no universo corrente de heros limbo a swing natal sonho ascendente ok ó tá essa jornadinha aqui ó corrente de heros tem que fazer ela para poder ter acesso ao latão do lixo se você não fizer essa jornada você não vai poder pegar os modos mais top da galáxia que tem seguinte fez isso aqui você vai ali ó na terra aqui ó na terrinha a gente vai ter aqui ó vigia de ferro show a gente vai lá comprar direto latão do lixo pra você tá aí a gente vai organizações da bajara você vai ter nesse local gente é só abrir o latão de lixo pegar os modzinho eles são pro crédito tá gente aí você vai poder montar essas vídeos espetacular aqui ó chegou aqui do seu lado aqui ó vai ter aqui do lado aqui ó certo vai é o latão de lixo ninguém quer mod jogado fora todo um lixo é só pegar pra você ó tá são tudo pro crédito tá vamos ver aqui os outros mod tá você compra todos eles aqui ó uns custam 20 mil de crédito custam 10 e aí vai tá bom agora a gente vai lá na nossa nave e vamos montar uma build em cima desses mod mas eu vou aproveitar também da maziquinha com relação a sarin tá então nossa primeira podre build aqui da semana da toda semana eu vou trazer um vídeozinho pra vocês aqui vai ser nossa podre build da nossa nossa agora vou fazer com a sarin lembrando sarin normal tá vou usar uma estrutura mk1 uma fúria de mk1 é uma boa mk1 vamos lá vamos pensar na buildzinha aqui lembrando o seguinte né a sarin é um personagem que tem dano em área então a gente vai fazer aqui ó a gente vai ter também como aumentar nosso dano da milizinha tá joga o veneninho da 1 no inimigo quando você matar esse veneno espalha e tem a ult também que é maravilhosa certo então pensando nisso a gente precisa de força tá não precisa de duração mas até que daria para brincar a duração a segunda habilidade aqui ó também é legal tá então lá então a partir do modo defeituoso certo que a gente tem aqui para usar força legal certo energia tá porque ela contém o consumidor de energia aqui a duração talvez não precisa tá gente mas a gente se precisar de monta aqui que mais isso aqui é bom para baixar nosso custo e aqui vamos tacar modizinho para ficar viva se fosse pra cá tá vitality redirection ainda sobeu espaço aqui bom pode perceber gente que dá para montar sem aura se você tiver uma hora você melhor ainda tá porque essa aura aqui vai aumentar tá vendo ó tá com barra 30 18 barra 30 tá vamos colocar uma aura aqui não tem defeituosa é o único item que a gente vai colocar o item normal tá vamos colocar aqui vamos colocar de acordo com a polaridade aqui vamos colocar aqui vai ser interessante aqui para ela talvez isso aqui de vida de vida não tem muita coisa né inimigos infestados perderão velocidade isso é legal isso aqui ó deixa ele mais lento certo pode perceber que foi para 44 já abriu mais um leque de opções aqui não pode perder de novo que interessante aqui até daria para deixar quer ver equilíbrio óbvio de fornecer uma energia até que seria legal um equilíbrio aqui né para ter um pouco de vida que poder colocar aqui também aqui resistência criar onda de choque o alcance coloquei então vamos colocar o alcance aí certo agora vamos maximizar os mod 26 barra 4 vamos ver quanto vai dar aqui para maximizar envolver que mod de baixo e vou maximizar esse mod aqui ó cliquei nele aqui e vou para eles quanto que gasta um mod deles para upar 140 de endo um pouquinho né são poucos vamos lá voltar vou maximizar todos e depois a gente compara o iareli da apatia da iareli tem importância nossa iareli tá mod de virtuosos também tem importância vamos lá vou maximizando aqui para ver o que vai sobrar de espaço é flowzinho e a gente vai comprar os mods prime com normal e com esses defeituosos tá tá aqui mais um pouco de escudo pode deixar da iareli lá agora não eu que a ideia é fazer o que upar né todos personagens e normais você acabei tudo aqui né também vai saber tudo ali se no combate tira de algum lugar ok voltar e por último aqui o vitality que é importante tá prontinho ó esse aqui gastou 70 dedo né porquinho conseguiu ficar completinho aqui vamos ver ó lá ainda sobeu 4 espaço tá então o que a gente tem aqui vamos fazer o flow pra gente ver aqui o flow flow certo tá flowzinho normal 100% de energia o defeituoso 50 entendeu o flow mas o prime tem 185 tá mas mesmo assim dá pra ter uma referência porque assim ó essa sarim lembrando não tem reator tá e ela tá com todos os modzinhos aqui ó defeituosos show temos aqui uma boa armadura energia legalzinha também um alcance interessante tá vendo aqui ó alcance de 120 duração não precisa colocar duração dela não tá gente não precisa e aí a gente colocou o que colocamos aqui nosso armadura vitalidade e escudo alcancezinho tacar um equilíbrio aqui óbis de vida fornecerão 32 energia enquanto óbis de energia fornecerão vida para recuperar um pouco de nossas vidas tá agora vamos ver aqui nossa arminha a strum só que acontece gente a strum eu pus 5 forma para deixar uma buildzinha que eu achei que foi legal tá mas a gente quer fazer o que que é podre build defeituoso vamos lá que a gente tem aqui temos corte nossa arma ó ela é uma arma fraquinha status e crítica você pode escolher se quiser tá vamos lá que é interessante aqui vamos fazer um elemento no primeiro vamos colocar isso aqui dando crítica legal olha eu aqui bacana é tudo bem que tá conforme a gente mais se preocupa não que vai caber aqui certinho tá vamos ver que interessante também aqui corte nela um corte já tem corte vou tacar um corte aqui também que mais interessante aqui dispersão não é porque não tem muito mod então tacar aqui ó vamos fazer com um gelo e esse aqui toxina é bem legal na gente vai ter aqui já ó já temos um viral zinho humm deixa eu ver que tem um interessante aqui feitos aqui não ricochete também não vamos ver o que temos aqui opa chance crítica é bom bom também chance crítica né só para melhoradinha aqui então com 235 de não dá nem o famoso mod ainda tá pode deixar que não são máxima talvez chance status um chance status point blank precisa colocar esse é legal a tiro múltiplo legal olha mas com isso aqui gente ó temos aqui um elétrico até daria para tirar esse elétrico aí você vê tem alguma toxina aqui que seria legal então máxima deficiência e ígnio não ou penetração não tem toxina aqui assim pode ser um fogo tá em vez de elétrico ser legal que o fogo vai ajudar quem morro lá ígnio é altamente eficaz contra o tecido orgânico modernamente o eficaz com o tecido orgânico dos infórdios greeners efeitos status ó que é legal efeitos status ígnio incidiará os inimigos fazendo que entra em pânico com o múltiplo acúmulo reduzindo temporariamente sua armadura importante reduz a armadura tá então a gente vai fazer uma videozinha sobre isso aqui show vamos pegar o nosso modzinho também e vamos as a maximizar eles aqui no máximo 70 de de rendo seria gastou menos um pouquinho ainda hoje fica um pouco mais longa o vídeo gente quer mostrar pra vocês que eu tô planos mod tá e aí os próximos as próximas poder bilhões mais curto a gente vai precisar maximizar os mod já lembrando que se você precisar de endo faz lá faz a quinta missão com a mãe lá em deimos tá show ó vamos tacar esse aqui também né opa o modzinho gasta pouquinho né vamos ver depois na prática funcionar vamos ver na teoria sim mas eu acho que ele tá bem viu ele tá bem interessante porque tá com um daninho legal a gente vai fazer a Yanni eu acho que dá pra liberar todos os palitos aqui tá vamos ver aqui se tem mais algum tem isso aqui também opa show olha acho que foi isso aqui como quando ficou nossa minha aqui ó na podre build temos aqui né sobre o espacinho tudo bem que tem uns modos um instalado gente tá mas demais olha 788 de dano tenta com viralzinho com ígno tem um cortezinho tal 10 chance crítica legal tá ainda sobrou espaço aqui mas eu não lembro eu não vou por nada aqui não tá vamos agora para furis mk1 mesma coisinha tá não tem aqui a minha vida com seis formas e tem aqui a podre build bom vamos lá para o defeitoso e vamos aproveitar aqui ó precisamos do que ronestrike ótimo também hum vamos tacar aqui um pouquinho de gelo também inclusivo não um viralzinho magnetismo também tem isso vamos tomar um vídeo magnético com essa conta aqui aí vamos colocar isso aqui também um um talvez um corte não corte não acho que temos aqui aqui é legal dando crítico munição máxima se não tiver penetração chance de status talvez não ver vamos tacar aqui um fogo junto elétrico explosivo vamos fazer o contrário aqui ó magnético magnético ainda e aqui você conseguiu dar essa popularidade tiro múltiplo é legal e grilhinha cadê esse tiro ser legal certo uma bilhão interessante tá agora vamos lá ver aqui o pano se molde de novo depois depois eu opar o mal de uma vez para mais não tá gente só para te ver que eu tô gastando aqui ó 210 de endo o azulzinho tá gastando quantos de endo 140 né e tem um roxinho que eu coloquei acho que eu coloquei um roxinho também 140 tem aqui ó um pistol realmente tá só pouquinho da certeza rapaz né com uma roxinho strike também é muito bom e eu vou ver no finalzinho aqui contra ficar essa essa bio de zinho aqui a gente aproveitando não esquece de deixar o like no vídeo em não esquecer até aqui ó que também te convidar para entrar nossas lá vizinhas acontece todo dia quase de segunda a do sábado e domingo mas segunda certeza a partir de 18 horas na tweet tá tem sorteio tem clã tem dúvida junto tá lá e vamos lá e pronto foi tudo né foi tudo 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 pardinho 51 de dano total tá bom agora vamos lá com a nossa abelizinha mesma coisinha que eu fazer na minha boa fiz uma bíblia top aqui ficou legal tá e temos aqui a nossa poder build vamos colocar aqui um tem que colocar a postura né e de acordo com aquele em cima e vamos colocar o defeituoso aqui ó ela tem o que essa biodizinha ó tem chance crítica 10% tem corte tem perfurante nessa arma aqui status por cento é fraquinha né mas vamos lá vamos tentar usar fazer um gelo temos aqui chance status não vamos fazer um viralzinho vou deixar um viralzinho aqui ó o magnetismo não tá com o gelo gracial né cadê defesa de tóxico deixa eu deixar aqui fazer assim vou até fazer uma bilhozinha diferente tá então elétrico e viral certo agora vamos ver aqui que ser móvel chatter esse aqui é muito bom também pessoa de point que é basicão tá vendo ó dano crítico chance crítica e dano para o corpo um bezer que tem um pouco mais rápido até dá para deixar um alcance zinho aqui gente você tem alcance zinho deixa eu ver se tem algum modo de alcance fúria ou sai ataque ângulo status não tem nenhum de alcance defeituoso então pode aumentar até o perfurante dela também né ou pôr mais um corte vai dar corte não vai dar corte não né eu acho que tá aqui vou então pode aumentar o colosivo é mas que não tem nada assim a mais eu também tem pouquinho eu colocaria um colosivo aqui então quanto ao status que 10% se aumentar o status aqui vai pra é também o status status ele é legal tá mesmo esqueminha aqui a gente vai upar o nosso modo de zinho aqui ó e aí a gente vai ter sabio de zinho lá em a gente vai testar sabio de zinho lá em anne da sobrevivência zinho para ver se ela fizer lá né eu acho que a gente testa tanto a build é só uma dica que eu fiz um vídeo aí está assim é revinante como tem nome na na milhão de crédito aí só você tem crédito faz com revinante está lembrando que não é a brincadeira a gente a podre build é só ter uma referência do que dá para fazer com o mod simples está que esses mod Não cai mais Só na lata do lixo ali Pra você pegar A gente vai estar Fazendo uma brincadeira aqui Como a gente também fez Umas builds com o IA, né? Rapaz, é interessante Aquela videozinha de IA, viu? Aqui dá pra você perceber Que dá pra jogar bem Com coisinha simples, cara Vamos lá Com o lado do lixo Pronto, ficou legal Show? Prontinho Vamos lá Tá, então a gente tem aqui A nossa boa MK1 Com o dano O dano razoável 453 Viralzinho elétrico Show Né? Temos aqui a Furex MK1 Magnetismo Ó Tem magnetismo e ígneo Certo? E na Strum Temos aqui Ígneo e viral E a nossa Sarinzona Tá? Metendo bala aqui, ó Show Com alcance Tá bonitinho Então vamos testar Nossa primeira podre build Aqui da Sarin Vai Dá pra fazer Dá pra chegar Liberar todos os planetas Tá bom? Aqui no Invoid Onde os inimigos São mais fortes E vamos fazer Uma missão de captura Pra ser rápido Vamos fazer uma Capturinha aqui Yuko Tem captura? É, vamos fazer Captura O máximo que tem aqui É 30, 35 Então dá pra você Brincar bem Com essa buildzinha A gente vai testar A Sarin A Sarin Dando dano Vamos testar A Strum Que vai dar dano aqui Tá? Vamos lá Primeiro eu vou usar A Strum Vamos lá Ver quando tá dando De dano aqui Pega um inimigo aqui Deixa eu pecar ele Ó Tá dando dano Ó Beleza? Usa o 2 Ó lá Pra não tomar Tua no dano 6 danos só Matou Talvez uma cadência Tiro tá faltando aqui Vamos com o 2 de novo Aí E vai Tá, agora vamos usar A nossa Furix Olha, olha, olha É da melhor Olha, olha Ó Tá batendo Tá batendo Jogando o veneninho Dos bichos Ó, dá um E bora E usar a nossa Bozinha Ó, e a boa tá forte A bozinha tá forte Ó Ó, ó, olha Ó Ó Ó, as sarinzão Abaixa a cabeça ali Pra não morrer Opa Vamos lá Vamos catar primeiro O bicho ali Ó aí, rapaz Ó aí Bozinha, hein Ó aí, ó Vamos jogar Puzado no bicho Primeiro matar ele E vai Prau Cadê você? Pode não Pode não Que a sarinzinha tá atrás de você Cadê? Tô aí, ali, ó Vamos ver se ela pode matar Jogo nele também Pra ajudar O veneninho Eu tenho nevia Cadê você? Veneninho Toma Poder build Rapaz Aí, peguei Aí, foi Deu trabalhinho Deu trabalhinho Mas tá funcionando Show? Vamos lá Agora vamos ver se é possível Eu preciso de um pouquinho de energia, rapaz Vamos bater nos inimigos Vamos lá De novo Até ser fraco Isso aqui, ó Vamos lá Batei A minha tá legal Milizinha Batendo De boa Ó Já peguei energia aqui Agora vamos lá Vou apertar um aqui E vamos usar Opa Me empurrou Aí, sacanagem Sem empurrar Sem empurrar Vamos ver com o nosso veneninho ali, ó Tá matando lá, ó Dá pra jogar, gente Dá pra jogar assim, ó Vamos pegar Dá pra matar um Exímio, se foi Olha lá Pode ser mais certinho Vamos lá Veneno nele E o taf Uso três, né Também Que pode deixar a mãe mais forte Dá pra brincar aqui, hein Olha, não foi Nada muito difícil Olha aí E ó Um veneninho em você Jogando Com a boca Ficou legal Ó, vamos ver a furis Vamos ver a furis Ó, cadê a furisinha Aqui, ó Cadê você, inimigo Ficou o item aqui Olha, olha, olha Furisinha Joga um veneninho Pra poder ajudar E vai É, rapaz Gente, dá pra brincar Né Um level radicórdia aqui Quase Cadê você aqui, ó O inimigo ali Ó Oi Oi Tá resistente A nossa personagem Né Não tá tomando tanto dano Tá com bastante armadura Oi Opa Foguinho aqui Passear aqui Mas a bozinha Ficou legal aqui, viu Ai, ó Fizemos a missão de recaptura Né Não foi muito sofrimento Tá bem resistente Né Não morreu assim Por facilidade E no finalzinho Ainda deu uma águia pra gente aqui De blind Falou, gente Bom Essa aqui é a nossa podre build Lembrando Ah, vamos comparar os modzinhos Que dá pra fazer Pra usar aqui Opa Vamos fazer uma comparativa aqui Que pode melhorar na build Aí tem a buildzinha Eu vou deixar pra vocês aqui No finalzinho A sarin Né Com a buildzinha normalzinha Pra vocês jogarem também Mas pode perceber o seguinte Que é possível Né Com a sarin normal Tá Tamo aqui ó Sarin normal de boa Fizemos o level mais alto Que tinha ali E acontece Se você tiver depois espaço Né Aqui ó Vamos com o modo normal Vamos com o intensify Intensify Tá vendo aqui ó Ó a diferença, tá Vamos pôr aqui os três juntos Aqui pra você ver É o meu não tá upado É que eu não tenho tanto Tanto recurso, né E com o nosso intensify normalzinho Olha só 12 de força Isso aqui vai pra 30 E isso aqui passa 55 se não me engano Tá Então você vê Isso aqui aqui né Zero forma Não tem reator Não tem nenhum tipo de arcano Falando nisso gente A gente vai começar agora É primeiro de março Fazer o que? Antes de mais nada né Eu estou na minha continha Mas se é a zero Aqui ó Minha conta mas se é a zero Certo? Que já tem mais De mil horas De jogatina A gente vai fazer trio Caçada de Eidon Então a gente vai poder ajudar o pessoal aí Que tá começando a jogar aí Montar umas limpezinhas Montar umas coisinhas aí Pra tá fazendo trio Tá Então a gente montou aqui Umas buildzinha Da nossa podre build Falou gente Deixa eu ir aqui no vídeo Ficou um pouquinho longo Mas a ideia era mostrar pra vocês assim Como a gente vai usar Os próximos vídeos da podre build São mais curtinhos aí Trago pra vocês aí Depois dos outros personagens Deixa o like no vídeo Até mais Valeu Tchau Podre build Chegou